Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio com 4 de julho. Hoje a gente vai avançar demais a data e a gente também vai fazer contratações. Se a gente tiver dinheiro, vender alguns jogadores também pra tentar ganhar mais dinheiro. Paz e ar, é o seguinte, cara, vocês estão gostando demais da série, eu fico muito feliz. Não esqueçam de deixar aquele seu like monstro pra ajudar, pra fortalecer aqui o canal, velho. Nossa meta é 12 mil likes nesse vídeo aqui pra gente postar mais um vídeo amanhã, já aqui com essa nossa carreira tentando fazer o 4 de julho subir pra primeira divisão, tá? Se é novo aqui, se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é o seguinte, cara, lembrando que as contratações, diferente do que foi nos outros, dessa vez eu vou fazer via Instagram, cara. Então o meu Instagram já está aberto e a gente vai ver aqui junto com vocês as sugestões de jogadores que vocês mandaram pra mim, tá? Vou aproveitar e vou gravar agora os stories, tá? Então vamos lá. Eu gravando o modo carreira agora, rapaziada, eu preciso de sugestões... Nossa, falei tudo errado. Sugestões de jogadores pra gente contratar aqui no modo carreira. Então, comenta aqui, ó. Muzão, como que eu faço pra participar também aqui nas enquetes? É só você seguir, arroba Mupro, tá aqui na descrição do vídeo. É só você procurar aí, porque tem que postar mais coisa no Insta, mano. Então bora lá a gente ativar esse Instagram, a gente, pô, trocar ideia pra caramba. E eu vou conversar, galera, do 4 de julho pra gente fazer alguns sorteios também, como foi do Clube do Remo. No Clube do Remo, cara, eu sorteei 10 camisas pra vocês. 10. Vamos ver se o 4 de julho também a gente consegue algumas camisetas pra sortear só pros seguidores lá do Insta, porque também a gente tem que crescer os outros redes sociais, né? Então, vamos ver. Já publiquei aqui, vamos ver o que a galera comentou. Então o que a gente tem, rapaziada? A gente tem umas 3 semanas, no máximo, de janela transferência aberta. O resto a gente só tem treino. Então a gente vai ter um preparatório muito grande pra depois a gente começar a Série D do Brasileirão. Lembrando que a gente tomou ali uma sacolada, rapaziada, de 6x0 contra Vitória. E eu já percebi que tá muito difícil. Eu vou fazer uma troca aqui rapidinho nos sliders, mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Que é o quê? A velocidade da CPU, no 60 tá muito apelão, tá? A CPU tá muito rápido, meus jogadores não conseguem acompanhar. Então eu vou colocar aqui, deixar no padrão 50, tá? Padrão 50. E aqui também eu vou diminuir pra 63 e 53. Aí. Pra deixar bem padrão mesmo, porque, mano, eles estavam muito rápido. Aí fica muito injusto, cara. Meus jogadores são muito lentos perto deles, tá ligado? Vamos ver. Qualquer coisa eu vou alterando e eu sempre vou mostrar pra vocês o que eu vou fazendo aqui nos sliders pra gente deixar esse desafio bem insano no quadro de julho, tá? Já tá aqui a galera respondendo. Vamos ver, então. Os caras comentando. Germancano. É o que eu tô falando, cara. Não dá, né, cara? Tem que ser jogadores mais jovens, cara. Vamos ver outros aqui. Wanderson lateral de 19 anos. Primeiro a galera falou pra mim. Musão, dá uma olhada na rapaziada do Sub-20, cara. Então a gente vai ver a galera do Sub-20, tá? E outra coisa, galera. Parece que já tem a face aqui dos jogadores, só que eu não ativei. Eu preciso ativar aqui agora a face, então, dos jogadores pra gente poder ter todo mundo já com a carinha deles aqui, tá? Ah, meus queridos amigos! Agora a gente tem a fotinha de cada um. Cara, agora eu sei como cada um se parece. Que legal! Salve, galera do 4 de julho. Se tiver alguém assistindo aí, tamo junto, hein? A galera dos jogadores aqui do 4 de julho, se tiver acompanhando a série. Salve pra vocês, mano. Agora sinto que você não vê a cara de vocês. Que legal, pô. Eu esqueci de copiar e colar essa face com as minifaces. Aí a galera do Pet Brazuca falou. Musão, você esqueceu. E eu tinha esquecido mesmo. Então, muito obrigado. Galera, lembrando que você pode comprar o Pet do Brazuca aqui na descrição, tá? Funciona somente no PC, mas aí você pode ter, igual eu tenho aqui, todos os jogadores do Brasileirão na versão 1.0. Agora sim, meu parceiro! Vamos buscar os jogadores que vocês comentaram pra mim. Começando, então, pela Sub-20, galera. O Brasileirão Sub-20. A gente tem que ver qual posição a gente gostaria de jogar, procurar, na verdade. Que tipo de jogador que a gente precisaria. Lembrando que a gente tem que mudar a formação também. Lembra que essa formação não funcionou? Então eu vou criar uma nova formação primeiro, começando com uma... É, uma... Com cinco zagueiros, talvez. Não, vamos começar com 4Z. 4Z seria quatro zagueiros, né? Formação com quatro zagueiros. Ah, pra gente poder ter um sistema defensivo um pouco mais fechadinho, cara. Agora, que tipo de formação a gente faria, velho? 4-2-2-2? Dois volantes? É bom dois volantes, pô. É? Dois volantes eu acho que é bom. Então tá, no ataque ficaria o Kaká e o Ítalo Pica-Pau. Na esquerda, Marcelo Souza. Tá bom. A gente precisaria, então, aqui, ó. Meio armador, o Arthur. Deixa a gente botar ele aqui. Tá funcionando legal. O Michael Douglas e o Edinaldo. Certo. Uhum. Ó, aqui tá errado o Wiltinho, tá? O Wiltinho. Então a gente muda o Wiltinho. Bota o lateral esquerdo aqui. O Wiltinho, o que a gente faz, família? Deixa eu ver. É, ok. Diria eu, cara, que a gente pode, talvez, uma opção de mais um mermador, uma esquerda. Seria legal pra gente colocar aqui junto com o Marcelo Souza, tá ligado? André Vitor. É, enfim. Eu acho que a gente precisa de um cara... É que eu não sei quem que é o crack, né, do 4 de julho. Porque a gente ainda não viu o 4 de julho em ação, né? Então a gente não tem, sei lá, como foi o Gorn que se destacou. A gente não teve nem esse tempo pra destacar, né? Eu vou procurar, de qualquer modo, um meia, tá? Um meia do Brasileirão sub-20. E vamos ver o que a gente acha aqui. Temos, então, alguns jogadores Fluminense sub-20, só que a média de valor deles... Olha, 21 anos. Adson do Corinthians, sub-20. 475 mil, over 63 com 21 anos. É um bom over. Então eu já vou adicionar ele aqui na lista. Seria legal. A gente precisa de um cara, assim, que pode ter um futuro bem crack, tá ligado? Mano, e agora é legal que todos estão com face, né? 17 anos, Breno! 1 milhão e 300 do Palmeiras! Mano, uma galera se destacando muito. O problema é que a gente não tem esse 1 milhão, né, cara? 19 anos, over 64 também. 18 anos, 1 milhão. Os caras do Palmeiras estão muito bem. 18 anos, over 60. Aqui do Vasco. Cara, muito bom, cara. Muito legal a gente ter a opção no sub-20, né, cara? Muito 10 mesmo. E é legal que a gente tá com todas as faces também. A galera do Pet do Brazuca fez um excelente trabalho, hein? Parabéns, galera do Pet do Brazuca. Mandaram muito, mano. Mandaram bem demais. Vamos atrás de uma galera que vocês falaram aqui pra mim, velho. Eu achei o Guilherme de Matos, do Porto Velho. 19 anos, bem amador. Só com 19 anos, over 59. 170 mil só. Ó, 139 mil só, mano. E tem um over muito bom pra idade dele, velho. Se a gente for ver aqui o resto da galera, ninguém tem um over tão bom igual o dele. Então, fiquei muito feliz com o Guilherme de Matos. Vamos ver o resto que a galera tá comentando aqui pra mim. Vamos ver. A galera tá falando, Musão, usa esse método que você tá fazendo pra tornar realista e vê alguns jogadores aí de ataque. O cara comentou aqui. Então, vamos ver atacantes usando esse mesmo método da Série D pra ver se a gente acha jovens promessas, como o Adriel do... Mano, Porto Velho? O que é isso, Porto Velho? Mano, eu vou pesquisar só a galera do Porto Velho. Pera aí. Deixa eu ver esse bagulho. Pera aí, mano. Na moral. Porto Velho. Cara, jogadores jovens com excelente overall. É um time que a gente vai ter que tomar cuidado aqui no Brasileirão Série D, hein, cara? Ó, 19 anos. Olha isso, mano. Matheus Menezes. Rapaziada. Matheus Menezes também será outro jogador que a gente vai dar uma olhada. Over 58 com 19 anos, cara. Temos também o Adriel, over 18. Mano, muito bom. Muito bom. Pode vir. Vamos ver se eles têm mais jogadores. Vamos ver, tipo, sei lá, um goleiro aqui pra ver. 20 anos, over 55, cara. 270. Mano, muito bom mesmo. Gostei da galera aqui do Porto Velho, mano. Caramba, sensacional. Bora tentar fazer o seguinte. Galera, 4 de julho, por favor, não fiquem ofendidos, tá? Jogadores e tudo mais. Eu sei que tem muitos jogadores que me assistem aí do time. Mas se eu vender vocês aqui, eu peço perdão. Mas é uma questão realmente de contrato, tá ligado? Tipo, por exemplo, assim, de trazer uma galera mais jovem que pode me render mais dinheiro. Por exemplo, o Vitor Recife. Tá com 36 anos, tá? Vitor Recife, 36 anos. Ele tá custando 350. Eu posso vender ele e trazer um jogador, tipo, 19 anos que vale 180, 200 mil? E aí eu consigo, através disso, lá na frente ele vale mais, tá ligado? Porque só tende a desvalorizar devido à idade e tudo mais. Então, por isso que alguns jogadores eu vou colocar na lista de transferência. Mas não fiquem sentidos, tá? Por favor, até o Etinho e tudo mais. Não sei nem se eu vou vender, mas é algo que eu tenho que fazer realmente. Porque é como funciona o modo carreira, né? Então a gente precisa ganhar dinheiro. Pra gente ganhar dinheiro, a gente tem que acabar, infelizmente, se desfazendo de jogadores mais velhos, né? Então, com isso, mano, o Porto Velho também tem um zagueiro bom de 20 anos. Ou 55, 275 mil. Vamos já deixar aqui, cara, a galera no ponto. E eu vou tirar aqui só do Porto Velho. Vamos ver no Brasileirão Série C quem que a gente acha de bom. Olha, do Oeste, 300 mil. Temos alguns goleiros aqui de idade baixa, né? Sempre colocando jogadores mais jovens pra ver se... Olha, 18 anos do Paraná, Felipe! Caramba, mano, seria uma excelente opção, cara. Excelente opção. Agora, um que a galera comentou demais aqui lá no Insta, velho, foi o Brunão, do Oeste. De over 61 com 20 anos, claro que ele manda muito bem no meu campo. Seria um excelente volante. O problema é que ele tá custando 450 mil, rapaziada. Carioca do Botafogo, de Pernambuco, de 17 anos, custa aí, 350 mil. Bom, muito bom. É, infelizmente, esses valores de 400 e poucos, mil, é um pouco demais o que a gente pode pagar, cara. Então, realmente, cara, ficando mais na série D mesmo, rapaziada. Vitão, do Motoclube. Vamos pesquisar aqui. Over 54 com 20 anos, dá um valor aceitável pra idade dele. Então, eu acho que pode ser também uma excelente opção pra gente, velho. Tá bom, cara. Eu acho que por agora tá bom. Vamos ver quanto que a gente tem de verba inicial pra gente começar a fazer essas negociações. 411 mil, com 8 mil de salário. Cara, se a gente aumentar esse salário, eu não sei se 8 mil... Cara, eu acho que, sinceramente, ele já tá recebendo milão. Se a gente deixar em 4 mil, 600... Nossa, velho. Tá, tá, vamos lá. Vamos tentar agora pechinchar, mano. O bagulho agora é pechinchar, velho. Vamos começar com o meu armador, então. Questão de... Ah, tá emprestado esse jogador. Já não vai dar. Temos, então, a galera que a gente viu do Motoclube aqui, né? 19 anos, isso aqui, ó. 170 mil. Ah, ele não vai ser transferido, cara. Não, 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 não diz isso pra mim. Tá, esse aqui, se a gente... Nossa, a maioria aqui a gente não vai conseguir contratar. Acabou de chegar e não vai ser transferido. Tá, esse aqui, o Matheus Menezes, atacante de 19 anos, a gente pode negociar diretamente com ele se a gente pagar a multa exória de 290 mil. O salário semanal dele... Mano, 100 mil a mais do que ele tá valendo. Eu acho, sinceramente, que vale a pena. Eu vou pagar, então, a multa e vou negociar direto com ele aqui. Pronto, vai ser a nossa primeira contratação, velho. Primeiro jogador chegando, cara. Então, ele vai ser um trabalho importante aqui no time. Isso eu vou falar aqui pro... Ó, crédito crucial. Tá, com a idade dele com o overall, acho que ele pode ser crucial. Sem cinco anos, certo, velho. Vamos lá, primeiro jogador já ser contratado, galera. Sem muita exisória, eu quero saber quanto eles vão querer de salário. Cara, eu vou chegar oferecendo... 888, velho. Será que eles vão aceitar? Será que é muito baixo? 900 com 4 mil de luva? Caramba, 4 mil de luva, vocês estão de sacanagem, né? 4 mil de luva é sacanagem, né, velho? Posso pagar 2,800 de luva aqui, mano. No máximo, vai. Bora, caramba! Primeiro jogador contratado, seja bem-vindo. Matheus Menezes. Chegando, então, o atacante já. Promessa, cara, promessa. Já bota ele pra jogar. É o maior over do time com apenas... É, não sei quantos, 19 anos, né? Muito bom, velho. Muito bom! Beleza, então, com isso, sobraram aqui pra gente 330 mil. Cara, acho que vai dar pra fazer mais uma contratação antes de a gente tentar vender alguém, cara. A atacante já pegou. A gente precisaria, então, de um cara do meio. O problema é que todo mundo aqui acabou de chegar e não será transferido. Então, a gente vai ter que olhar mais jogadores ainda pra gente poder ter mais opções, velho. Então, meia armador da Série D de até 21 anos, cara. Quem mais a gente tem, velho? Igor, da Nova Mutum. É isso, Nova Mutum, né? 21 anos, 350 mil. Salário de 1.100. Overbon, 21 anos. Se bem que... Se bem que o cara aqui do Asa, 19 anos, talvez seja mais potencial, hein, cara? Ó, a rua Batista do 13 também, hein? Muito bom. Eu vou adicionar todo mundo, galera, pra gente ver quem... Nossa, mano, Moisés, velho. 20 anos, 256. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Outra coisa que times aqui da Série D fazem bastante, além de pegar jovens, assim, mais... Mais jovens, no caso. A gente também pega... Os caras, provavelmente, pelo que eu vejo, pega muitos jogadores que já tá pra se aposentar, né? Então, por exemplo, assim, a gente procura aqui os jogadores com passe livre. Na sua unidade Brasil, né? O brasileiro que vai jogar aqui no Brasil só. E a gente vê se a gente achou alguém de passe livre. No caso, a gente não achou. Ok? Não vai ter ninguém mesmo de passe livre? De até 50 anos? Caramba, sério? Ninguém? É, então, aparentemente, não temos passe livre, rapaziada. Não temos passe livre, velho. Ok, hein? Eu acho que o patch do Brazuca é tão... Tem tantos jogadores que não tem nem espaço pra passe livre, tá? Então, passe livre ficou fora de cogitação. O que a gente pode fazer é tentar colocar aqui brasileiro idade mínima de 30 anos... Não, de 35 pra cima. Pra ver quem a gente acha. Qualquer brasileiro 35 anos pra cima. Então, a gente tem alguns jogadores, ó. Outro jogador... Ah, tá como outros jogadores. Aqui que tá a galera que eu queria ver, ó. Alexandro. Ah, chamo eles, cara. Jogadores de graça. Entendi. Eles estão no resto do mundo. Muito bom. Tá bom. Vai, vai o que a gente acha, ó. O Alec Gol. Jogou no Vasco. Já foi campeão da Copa do Brasil pra cima do meu Curitiba. Será que valeria a pena a gente contratar o Alexandro, velho? O Alec Gol. O problema é que o salário dele tá muito caro, né? 2.800, velho. Mas, cara, tem over 63. Talvez ajudaria a gente. Olha! Anderson, goleiro, mano. Nossa, 10 pau o salário. Mas, cara, goleirão. Over 69, 37 anos. Eu sei que, enfim, ele não subiria muito de over. Mas... Aruca. Olha aí. Olha aí. Olha aí, mano. Os goleiros... Ah, mano. Aí. Goleiro. Não, esse aqui não. Esse filho da mãe não. Não aceitamos esse tipo de gente aqui no nosso time, velho. Aqui não, queridão. Aqui não. Tá? Não. É, eu tô fazendo isso, cara, pra gente tentar manter o realismo porque é algo que acontece, tá ligado? Ó, Diego Tardelli. Nossa, 39 mil o salário dele. Será que eu não consegui um negócio de esse saláriozinho aí? Não, Diego Tardelli. Nossa, seria lindo o Diego Tardelli aqui, mas ele não... Será que ele jogaria aqui? Eu não sei. Ele tá sem time, né? Ele tá sem contrato. Então, se a gente oferecer esse contrato, por que não? Por 65, 37 anos, joguinho. Mano, são jogadores que, tipo, por exemplo, assim, eles estão sem contrato. Beleza, estão. A gente não paga nada, a gente só paga o salário deles, né? Elias! Nossa, mano! O que acontece, rapaziada? Tem muito jogador bom. Eu acho que, cara, se a gente jogar eles um ano aqui, no próximo ano a gente consegue vender eles por valor, tá ligado? A gente consegue negociar eles com valor, mano. Jefferson Reis. 36 anos. Jefferson Reis. Onde que jogou esse cara, velho? Jefferson Reis. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu jogar no Osasco, 7 de Setembro, Maringá, Operário, Oasa. Depois ele acabou jogando também no futebol lá pra fora. Cara, o over dele é muito bom pra 36 anos, mano. O problema realmente é o salário, mano. O salário dele tá gigantesco, cara. Ralf! Ralf, mano! Ex-Corinthians. Tá por onde, Ralf? 37 anos o Ralf, mano. Nossa! Richard Alexandre também. Os caras estão com um salário muito alto, cara. Não. Não, 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 não. Esse tipo de gente também não aceitamos aqui. Seu desgraçado. Não aceitamos esse tipo de gente aqui, velho. Sidão. O goleiro Sidão, mano. Ele jogava onde? No São Paulo, não era, não? Caramba, velho. Muito legal ver esses jogadores aqui, tipo... Wagner Love, mano. Realmente a gente não consegue pagar o salário, senão, mano, eu estaria muito contente em trazer alguns jogadores esses daqui pra gente, tá ligado? Cara, muito legal, cara. Pô, bastante jogadores que a gente conseguiu pesquisar aqui. Vou tentar conversar. Por que não, né? Vai que a gente consegue negociar alguma coisa. A gente não tem muito salário, mas vai pensar assim, com os caras... Ah, beleza, vou jogar aí, cara. Né? Tô de boa, vai. Então, o que a gente tem de opção aqui, galera? Muitos jogadores acabaram de chegar, mas o João Anderson, aqui do Asa, 19 anos, over 53, meia armadura e ponta direita, dá pra gente contratar a gente pagar 260, 350 mil. Alguns outros não, mas enfim. Moisés, 20 anos, olha a diferença. 56. 19 anos, 53. 260, 170. É, a mesma coisa os dois, cara. Muito interessante. Ó, o Moisés, ele tem mais capacidade atlética, né, velho? Tem mais aceleração. É, nossa, 36ª aceleração é difícil. Eu vou de Moisés aqui, então, pra nossa melhor armação. Vamos enviar a proposta de 250 mil, então, velho. Bora, bora, bora. Ih, proposta justa aí. Pô, tá bom. Conseguimos pagar até que barato, 250, né, mano? Agora é só negociar o salário com ele mesmo, mano. Vamos lá. E tá aí, dois jogadores já, então, fechados. O Marcelo Souza. A gente acaba jogando, então, ele pra reserva e bota o Moisés pra jogar. Aí sim, cara, ó. Over 56. A gente já conseguiu dar um upgrade no overall dos nossos jogadores. Dá pra gente começar a pensar legal aqui, mano. Legal demais. Legal demais. É isso. Eu acho que se pá, a nossa grana acabou agora. Então, se a gente não vender ninguém, vai fechar por isso mesmo, né? É, realmente. A gente não tem muito mais dinheiro, rapaziada. Mesmo que a gente tente manter aqui os 300 mil, que é a média de um jogador, a gente não teria nem salário pra ele, né? Então, por enquanto, aguardar e avançar a data, velho. Vamos lá. Patrocinense demonstrou o interesse de comprar o João Pedro por 400 mil. 21 anos, ponta esquerda, ponta direita. Cara, não tô interessado em vender ele, porque tem 21 anos, overbomb, tá ligado? Então, eu acho que é melhor a gente manter ele no time, então eu vou recusar a oferta. Beleza, rapaziada? Vou recusar por enquanto. Eu tô falando... E eu esqueci de mostrar a tela até agora. Meu Deus! Eu não sei se eu esqueci de colocar a tela. Nossa, que burro. Eu tô falando sem mostrar o que eu tô fazendo, cara. Faz um tempão, cara. Mas, enfim, deixa eu falar o que aconteceu, porque a galera da edição vai ter que cortar tudo, porque eu esqueci, cara. Deixei a minha tela aqui. Eu vendi um jogador, tá, rapaziada? Eu vendi um jogador, acabei de vender o Marcelo Souza e o Edmundo. Eles estão em negociação. A gente recebeu a oferta pelo João Pedro, eu rejeitei. Foi isso que aconteceu, tá? A gente tá esperando chegar uma grana antes que acabe o mês pra gente poder dar ele nas contratações, tá, rapaziada? Então tá aí, 200 mil adicionado pra gente. Patrocinense quer contratar o Jailson, 33 anos, nosso goleiro, 400 mil. Over 55. Então, como eu falei, dá pra gente tentar pegar alguém mais, mais, mais jovem, com um overall mais ou menos similar. Cara, vamos tentar pedir uns 450 por aí, que dá pra gente sonhar, velho. Tá aí, acabei negociando ele, então, por 410 mil, Jailson vendido. Então, a gente vai ter que pesquisar um goleiro para essa nossa posição, no caso. Será que a gente consegue achar alguém aqui no resto da Europa, algum? Tem um Cidão que a gente só paga o salário dele, né, cara? Over 65, 38 anos. Pagar 1.700 pra ele, mano? Pô, até que, até que, talvez, não sei. Anderson também, 37 anos, 10 mil o salário. É, tá que tá mais caro o salário, né, cara? Mano, eu ia no Cidão, cara. São 10 a mais de over, basicamente quase a mesma idade, né? Ou no jogador mais jovem. A gente pode tentar um jogador mais jovem também, se a gente for aqui na série, na série D, né, onde que é a nossa série. Talvez a gente procurar alguém até 20 anos? Não sei, talvez, se a gente consiga achar alguém com over legal. Cleiton, do ABC, 475 mil. Tem um Vitor Hugo, de 20 anos, 857, mano. Olha aí. Ah, e tem emprestado. É do Bragantino. Puts, que pena, velho, que pena. Guilherme Cabo, 18 anos, 855. Ó, o mesmo tanto de over, o mesmo valor que a gente acabou pagando lá do outro, tá ligado? E, tipo, que a gente acabou vendendo o nosso goleiro. Só que tem 18 anos, então o potencial dele de crescimento é muito maior, né? O outro só ia perder o over. Por isso que eu acabei vendendo o goleiro, no caso, tá ligado, rapaziada? Então, agora, realmente, tô nessa dúvida, velho. Vamos ver aqui as opções que a gente tem, que a gente já pesquisou. Tem mais alguém em outra liga. Pera aí, vamos ver aqui se a gente tem alguém na Série C. Vai que a gente acha alguém também aqui. Bom, over legal e com valor aceitável, né? Ó, valor de 58. Ó, o Felipe, que a gente já viu, né? Verdade, cara. O Felipe, do Paraná, muito bom. Murilo Lopes, do Tom Bense, over 57, com 250 mil e 20 anos. Muito bom. Agora, vê se algum deles vai aceitar o nosso contrato. Olha, o Murilo aceita, o Guilherme, não. O Vitor tá emprestado, o Cleiton, não. Anderson, não. Não, ó, o Felipe também não. É, então, eu acho que ficou isso, cara. Cara, gostei muito desse Murilo Lopes, 20 anos, então eu vou nele, cara. 250 mil, 300 mil. Vamos tentar mandar os 200, a gente consegue comprar, eu acho, velho. 210 mil, nossa oferta. Vamos ver. Eles querem em troca o lateral esquerdo. 150 mais 125 mil, a gente manda em troca. Eu não sei quanto que vale. Vale 150 o nosso lateral esquerdo, mas 125, 150... Cara, daria um pouco demais, velho. Se pá, eu posso negociar esse valor aí, então. Se a gente fechar em... 95? Se eu mandar 95 pra vocês... Não, mais 75 mil, a gente fecha o negócio, vai. Aí tá, aí eu consigo fechar. Mas 94, 10% de cláusula de venda. Não, 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 não. 95 mil, então. Eu fecho em 95, bora. 105. Mano, que isso, cara? Tá, é... Remover troca o jogador e ofereça, então, os 200 e... 215, vai. 215, sem valor de jogador. Proposta justa. Acho que foi melhor, cara. Acho que foi melhor desse jeito. Então, vamos fechar com o goleiro aqui, cara. Então, tá aí. Temos goleiro, rapaziada. Cara, episódio cheio de contratações. Conseguimos, então, fechar agora aqui com o Murilo Lopes. Ovo 57. Já tá pro time, mano. Já tá pro time. Ó, Eduardo, ele será aqui, cara, que a gente podia ter vendido. Mas, enfim, qual que a gente fecha depois um outro negócio com ele, né? Cara, muito legal, mano. Sejam bem-vindos, galera, que tá chegando nova aqui. Ficou muito massa. Eu acho, cara, que por enquanto... Quero que vocês comentem aqui embaixo se a gente tá fazendo a coisa certa nas contratações, velho. Eu vou avançar aqui a data e ver que a gente tem mais dinheiro, cara. Oferta pra vender o Etinho, nosso atacante, cara. A gente pode tentar pedir até uns 300 mil. Ele tem 36 anos. Eu acho que vai dar boa, mano. Temos bastante oferta. Temos bastante coisa chegando aqui pra gente. Vai ser muito legal. Mas, por hoje, eu vou encerrar o episódio por aqui. E aí, a última semana de transferência, a gente deixa pro próximo. E aí, já começa também o Brasileirão Série B, tá? Porque aqui a janela tá fechada. Então, a gente tem essa última semana. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Esqueça de conferir esse último vídeo que tá aparecendo na tela. Ficou muito bom também. Valeu, família.